Fala gurizada do Futeu Digno, tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje tem a análise com spoilers do quarto episódio de Loki. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clique no sininho para receber novas notificações e curte aqui o vídeo. Depois de saber que a AVT é formada por variantes, agora alguns mistérios têm que ser desvendados pelos nossos dois Lokes. Lady Loki, Sylvie e Loki e Loki. Até que fim, a série pegou no tranco, já estava gostando de ficar preocupado. Não que a série não tenha qualidade, isso é inegável, a série tem muita qualidade, mas a trama estava um pouquinho lenta e Lamentes foi um episódio mediano. Agora o quarto episódio entrou nos trilhos, a trama realmente andou e a gente teve boas revelações aqui. A primeira e mais importante é que realmente as variantes estão lá na AVT e a Ravonna não é que a gente pensava que ela fosse. Ela tem ali uma ambiguidade muito interessante. A gente descobriu um pouquinho mais em relação a Sylvie, que foi pega lá quando ela era criança e acabou se transformando aí numa grande vingadora do tempo. O episódio teve um quê de mistério. O próprio Mobius foi sendo ali, foi saindo daquela coisa, daquela peste de cara burocrata e tentando entrar no jogo. Além de a gente ver aí o Loki em situações bem complexas e divertidas em algum momento. Aquela cena com a Sith foi cortada ao tempo certo e deu pra dar ali uma boa ideia de como a AVT funciona. Existem muitos planos defaços ali, a questão deles mostrarem que os guardiões do tempo na verdade são androides. Tem muito a ver com o que a gente pode ver ali no futuro, principalmente com o Kang que está cada vez mais aparecendo aos pouquinhos. Eu inclusive acho que o Kang deve chegar no último episódio e deve se mostrar aí talvez o grande vilão da série e também o grande vilão da Marvel nessa próxima fase. Eu gostei da pegada do episódio mostrando ali que todo mundo está começando a se ligar e as atuações foram muito boas. Principalmente da Agente, que agora não consigo lembrar o nome dela, acho que é C20. Errou! Mandou muito bem ali a da Lovecraft Country. Então foi bem interessante de ver que realmente todo mundo está ficando inconformado e que o Loki também tem sentimentos, já que ele consegue se amar, ele ama a si mesmo na sua versão feminina e ele consegue se importar com outros personagens, mostrando uma dinâmica muito interessante tanto com o Mobius quanto com a Sylvie. E mesmo assim, com o episódio respondendo algumas questões, ele também deixou alguns mistérios para a gente poder analisar no futuro e aquela cena pós-créditos deixou assim todos os fãs muito felizes, já que mostrou realmente que existem vários Lokis e que o multiverso sim, está muito mais do que confirmado. Na cena inclusive apareceu o Kid Lok, o que também é um fortíssimo indício de que os jovens Vingadores estão chegando. Eu achei o episódio muito bom, o episódio teve uma cadência interessantíssima, o roteiro foi muito interessante também, então tudo funcionou muito bem, a nota aqui é nota 5, acho que funcionou bem demais esse episódio e estou muito ansioso do que vem por aí também. E vocês gostaram do episódio? Comenta aqui embaixo. Nos seguintes redes sociais, se puderem dar aquela força no Apoia-se e também naquela plataforma roxa dando subscribe, vai ajudar a gente bastante. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!